Oi vocês, estamos de volta a mais um papo legal de casais e hoje a ideia é convidar as pessoas que vão participar da live. Olá Júlia, está entrando aqui conosco, os demais estão entrando, Carol está conosco também, que maravilha. A nossa live de hoje, a ideia é, vamos ver se vai dar certo, convidar alguns casais que estejam participando dessa live, vocês vão sinalizar para mim e aí eu convido você para participar dessa live. Só para explicar para vocês como é que surgiu a ideia do papo legal para casais, essas cartinhas aqui, foi a ideia livre, a minha esposa, que ela partiu dessa ideia. E eu falei, Rogério, a gente precisa fazer uma live, um papo legal para casais. E aí ela começou a criar as perguntas e a gente fez. Ela está aqui, a Lívia, oi. E uma das primeiras vezes que a gente usou, que o papo legal foi usado, foi uma experiência bem legal, sim, o resultado foi legal. Então, eu recebi uma ligação de um casal que estavam decididos a se separarem. Um dos cônjuges estava decidido a se separar. E quando nós chegamos lá na casa deles, conversando com eles, um deles estava decidido a se separar e falava que não havia mais amor. E tinha filhos já grandes e os filhos estavam chorando, um dos cônjuges chorava também e o outro estava, assim, bem diferente e decidido a se separar. E aí a gente usou, então, essas cartas para resgatar os sentimentos, resgatar as memórias, já que o objetivo dessas cartas é isso. E aí, o que aconteceu, eles, no final, no percorrer, a gente começou a ver o coração de um dos cônjuges já se quebrantando, já relembrando dos primeiros encontros. Porque tem uma das perguntas dessas cartas que fala assim... Como é que fala? O primeiro encontro de vocês. E aí eles começaram a reviver aquele momento que eles se arriscaram para estarem juntos e aí o amor foi sendo restaurado dos casais por meio dessas cartinhas aqui do Papo Legal. E eu acredito no poder que elas têm, essas perguntas têm, no sentido de resgatar o sentimento, resgatar o amor que, às vezes, com os anos, vai se perdendo, às vezes, com as palavras duras que a gente está falando no relacionamento, quem é casado sabe disso. E, às vezes, a gente vai falando palavras duras e vai ferindo um ao outro. E, às vezes, a gente vai apagando aqueles sentimentos que foram vivenciados em algum tempo atrás, muito preciosos, muito valiosos. E o objetivo desse jogo do Papo Legal Quiz é fazer isso, é resgatar nas pessoas o sentimento, resgatar aquele sentimento que foi verdadeiro, que existe, mas está amortecido. E algumas outras perguntas também que tem nesse Papo Legal Quiz de casais, eles levam o casal a pensar no futuro, como vai, tipo, daqui a dois anos o que vocês querem fazer, um lugar para vocês viajar. Então, tanto resgata sentimentos que ficaram atrás, os sentimentos que foram construindo essa vida do casal juntos, como também leva o casal para uma viagem no futuro, para permanecerem unidos e juntos. Então, a proposta do Papo Legal Quiz de casal é isso, é resgatar esse sentimento. E eu quero fazer um convite, então, para os casais que estão entrando, se você estiver com o seu cônjuge aí, eu gostaria que você sinalizasse para mim que você quer participar. E eu convido você agora para participar, tá, dessas perguntas aqui do Papo Legal, você respondendo algumas perguntas. E aí, a ideia nossa dessa noite é convidar casais que vão entrando aqui. Então, para mim, será uma honra ter você participando dessa live agora. Lembrando que as perguntas, elas não são perguntas, quem já vem acompanhando os outros vídeos, que a gente fez na segunda, na terça, na quarta, hoje, quinta e amanhã, que a gente vai fazer o nosso último, são perguntas que não são comprometedoras e não são perguntas que estimulam, assim, a vingança ou a desconfiança. Mas são perguntas, uhul, Valmi colocou. Valmi, então eu vou convidar vocês justos para participarem, tá certo? Pode ser agora, só me sinaliza. E essas perguntas, elas estimulam o casal a se unirem, a resgatar momentos engraçados, momentos interessantes. E eu acredito, e essa é a minha proposta, então, é resgatar os sentimentos. Eu vou convidar você. Ah, tá bom, um minuto. Também, os outros casais que estão entrando e quiserem participar, a proposta dessa live, vou repetir outra vez, é... Ah, repetir outra vez é repetir, né, gente? Repetir é ter... Eu me perdi agora, não, tá. O objetivo dessa live é encontrar você que está nos assistindo, você participar da nossa live aqui. Isso mesmo, ao vivo. O que você precisa fazer é só sinalizar. Eu quero. Valmi já foi um dos casais que sinalizou, acredito que ele está só organizando algumas coisinhas. E aí a gente convida. Outro casal queira participar, chama o teu cônjuge agora e a gente vai conversar usando essas cartinhas de papo legal. O que eu gostaria de vocês é, quando Valmi entrar, Valmi e Miriam entrassem, vocês dessem muito coraçõezinhos pra eles. Ah, também outra coisa sobre casamento, sim. Está pronto. Vamos convidar. Vamos convidar Valmi. Agora vai ser uma honra participando aqui dessa live. Valmi é um grande amigo meu de trabalho. Isso, gente, coraçõezinhos aí pra eles. Eles estão entrando. Óbvio, Valmi, Miriam, que coisa linda, que coisa boa. Ah, quero dizer pra vocês que estão assistindo, Valmi é um colega de mais de 15 anos de trabalho, eles conhecem, graças a Deus, tem um bom relacionamento. Um irmão também. Miriam também a conheço. É um grande prazer ter vocês aqui. Ah, Samuel tá aqui também, nosso filho. Olha o Samuel aí também, filhote deles. Tá, então, Valmi, eu vou mostrar as cartinhas, tá? Gente, lembrando, os outros casais que queiram participar, só sinaliza aí que já já eu chamo vocês. Valmi vai responder, Valmi e Miriam vão responder duas perguntas, e aí os próximos casais. Ó, deixa eu só mostrar aqui onde estão as cartinhas para perguntar a Valmi e a Miriam. Quem responde primeiro? Miriam ou Valmi? Miriam? Então, lá vai, Miriam. Miriam, opa, gente, o que vocês acham? Miriam, ou Valmi responde essa pergunta? E aí, Miriam, responde? Vamos lá, Miriam. Miriam, vocês são felizes e abençoados por quê? Porque temos Jesus na nossa vida. Eu não estou ouvindo, vocês estão conseguindo ouvir Valmi e Miriam, não estão conseguindo ouvir direito. Deixa eu desligar o ventilador aqui. Tá, tá. São os pequenos ajustes. Isso, gente, manda coraçãozinhos para eles aí, eles estão se organizando. Estão ouvindo agora? Tá ouvindo? Eu não estou quase ouvindo vocês. É, tá. Deixa eu colocar o fome de ouvido de novo, peraí. Pode ser meu microfone também aqui, gente. Você sinaliza. Tá ouvindo agora? Estamos ouvindo. Pronto. Miriam, você falou... Oi. Então, nós somos felizes e abençoados porque temos Jesus na nossa vida, né? Ele é o mais importante na nossa vida e Ele está sempre conosco. Por isso que nós somos sustentados pelo amor dEle, do nosso Deus e somos felizes por isso. Ok. Que maravilha. Outra pergunta, então, para você, para Valmi agora. Valmi, três coisas que vocês gostam de fazer juntos. Três coisas? Que vocês gostam de fazer juntos. Comer. É o que? Comer? É. Viajar. É. E deixa eu ver outra coisa. Ir à igreja. Ir à igreja. Muito bom. Muito, muito, muito bom. A gente ama viajar. A última pergunta bônus para a Valmi, tá bom? A última pergunta para a Valmi e Miriam. E aí eu quero convidar o próximo casal aí que sinaliza. Eu quero participar, para participar dessa live conosco, tá bom? Então, vamos lá. Valmi, descreva um marido ideal. O que você acha que é um marido ideal? Rapaz, se fosse para dizer a mulher ideal, eu ia fazer o marido ideal. Oi? Se fosse para dizer a mulher ideal, eu era mais fácil. Mas para dizer o marido ideal... Deixa eu ver. Eu acho que você gostaria de ser a ideia. Se eu fosse... Se eu fosse escolher um marido... O que é isso? Para ser... Escolher como, não sei, né? Eu acho que o marido ideal é aquele que... Dialoga, acima de tudo, dialoga com a esposa. E sempre procura ter um papo legal com a esposa, né? É, por aí. Nem sei se é legal, né? É que dialoga. Às vezes... Às vezes são tensos... Sim. É como é todo casal também, né? Há o papo legal e os momentos também tensos também, de conversas tensas também. Tem, muito tensos. Mas é necessário. Ó, e aqui é muita tensão, viu? É. É o contrário. Eles são uma... Valmi e Miriam. Essa figura aqui. Isso. Gente, bote muitos coraçõezinhos para eles. Valmi e Miriam. Muito obrigado. Eu quero coração. Isso. Bote o coraçãozinho para eles. Parabéns, Rogério, pelo empreendimento aí. E essa ideia é muito boa. De nada. De nada. E a proposta é essa. É esgatar nas famílias essa questão de um bom diálogo, uma boa conversa. E com assuntos que fogem um pouco daquelas conversas sérias. Para um tanto mais descontraído. Isso. Muito, muito obrigado pela participação de vocês. E agora eu quero outros casais que estejam aqui. Dá um abraço para a Lívia e a Estéia aí, viu? Doce, elas estão assistindo. Lívia e a Estéia, abraço para vocês. Um beijo para vocês. Lívia e a Estéia. Essa família é muito querida. Tchau. Obrigado. Tchau. Deus abençoe. Deus abençoe. Muito, muito obrigado. De nada. E aí, gente, quem vai querer agora participar, chama-te com o Jair. Dá um sinal assim. Eu quero participar. Que você entra agora nessa live para a gente conversar com os casais. Lembrando, essa também Ribeirão. E aí, Alexandra? Vamos entrar com o Marivão para participar dessa live. Só dizer assim, eu quero. E aí eu convido vocês para participar da live. Lembrando que a gente teve várias lives essa semana. Segunda-feira a gente teve um casal de Minas Gerais. Outro de São Paulo, na terça. Ontem foi de Limoeiro. E amanhã vai ser um outro aqui de Recife. Que vão participar conosco. Mas essa noite aqui, especial. A ideia é... Eu não entendi, Alexandra. Se amém quer dizer sim. Eu posso convidar vocês. A ideia é convidar você, o casal, para participar. Assim como a gente acabou de participar com o Valmir e Miriam. Vai ser uma honra ter vocês aqui, participando aqui dessa live. Tudo que você precisa fazer é dizer, eu quero participar. E você já entra na live comigo. Tá bom? E aí, Marivão, tá com vergonha. Mas eu entendo, Marivão. Bem, se quiser, só vai fazer sinalizar. Os demais casais que entraram aí, quem está aí também, quiser participar, só sinalizar que a gente convida você para entrar e participar dessa live, que é diferente de todas as outras. Porque a proposta dessa live... Vai, Alexandra, quero ver vocês. E aí, já tem torcida aí falando aí. Vai, Alexandra e Marivão para participar. Eu quero que eu convido vocês para participar dessa live agora. Enquanto isso, vocês participem. Isso. Micaela, Cristina está entrando também. Micaela, seguinte. A proposta dessa live hoje é... Vocês que estão entrando, falarem. Eu quero participar e eu convido vocês. Enquanto vocês estão aí, os casais estão decidindo aí, estão se arrumando para participar. Deixa eu mostrar como é o jogo. Quando vocês compram pelo link da bio do Instagram, vocês vão ver os arquivos que vocês vão receber. Oi, Micaela, Cristina, tudo bom? E aí, vocês imprimem. A ideia também é imprimir em casa mesmo. Vem com... Como você pode jogar isso. Várias maneiras. Você pode jogar, você pode criar também a sua maneira. Jogar. E aí, vem as cartinhas assim. Vem o arquivo, você imprime de um lado, imprime do outro. De preferência, o papel... Eu coloquei aqui a sugestão do papel, coxê, 250 gramas. Para ficar uma boa qualidade. Para quem está entrando agora, a proposta é a seguinte dessa live, tá, gente? É vocês falarem assim. Eu quero participar e eu convido vocês para entrar nessa live comigo. Isso mesmo. Carol, fazer com Lídia. Ela está vendo aí nos baixos e gurus, mas ela não quer entrar. Na segunda-feira, a gente fez uma campanha lívida e ela não foi suficiente e ela não quer participar. Tá? E aí, vem as cartinhas dessa forma, assim. Frente e verso, sem primo. E ela tem com as marcaçõezinhas para vocês cortarem e fazerem as cartas. E cortando, elas ficam assim. Tá vendo? E aí, são... Ah, tá. São 40 perguntas que tem. Boa, boa ideia. São 40 perguntas que vem. Sim, aí também tem a caixinha. Bem, ela está ouvindo aí. Se ela quiser participar com a voz dela, será uma honra também para mim, ter minha esposa participando. E aí, vem a caixinha para ser montada. E o legal aqui, a sua caixa é mais divertido fazerem juntos. Então, a ideia é o casal construir isso aí. Além desse papo legal para casais, tem também os outros papos legais. São as outras perguntas que estão lá disponíveis. Tudo na bio lá do meu Instagram. Tá bom? Então, quem vai participar? Carol, você me deu uma ideia também. Você, de repente, pode participar com o Mácio e você aparece só a sua voz. Se um dos cônjuges não quiser aparecer, pode fazer isso também. Pode aparecer, diz assim, eu quero participar. Fica a voz de um e afasta o outro. Cada casal tem as suas peculiaridades, as suas características. E, de repente, você não sente a vontade. E, Maribond, de repente, você não queira aparecer a sua imagem, mas sua voz pode aparecer aqui na live. Tá bom? Então, gente, assim, como eu estava falando no começo, essa experiência dessas cartas, a gente teve essa primeira... Uma das primeiras experiências, quando ainda não tinha sido lançado ainda. A gente estava fazendo o protótipo das perguntas. E a gente se reuniu com esse casal, que estava... Um dos cônjuges estava decidido a se separar. O outro não queria, os outros filhos também não queriam. Mas a pessoa estava, assim, com o coração bem indiferente mesmo. E foi muito, muito interessante que, no percurso... Está amassando o trabalho, que tem muito. E aí, quando, no percurso da gente usando essas perguntas do papo legal, a fisionomia de um dos cônjuges, que estava com o coração bem direcível, que amolecendo, e, no final, eles se abraçaram, beijaram. Foi um final feliz mesmo. Parece coisinha de filme, mas é aquele final que você fica na esperança que aconteça. E aconteceu, graças a Deus, o casal fez. E isso foi desenvolvido nesse percurso da conversa que a gente foi tendo, usando essas cartas. Então, por exemplo, se você está assistindo esse vídeo, que está agora no YouTube, que vou colocar no YouTube, que você está assistindo, no YouTube ou no GTV do Instagram, você, de repente, é conselheiro de casais, trabalha com casais, trabalha com famílias, essas cartas também têm essa finalidade, sabe? De trazer esse diálogo, de fazer esse resgate, que é muito importante. E, principalmente, nesses dias que a gente está vivenciando, parece que tem um vírus de raiz, de revolta, de intrigas, a gente espalhar essas boas sentimentos. O jogo, Valmir, o valor dele é 38... É menos de 39. Tem um valorzinho. Ele está disponível no site Hotmart, mas o link que você acessa é pelo... Abriu do meu Instagram. Então, você acessa lá, você faz o pagamento pelo cartão. É tudo lá por esse site. Se você não tem acesso, o próprio site manda direto para você. A coisa é automatizada lá com eles, tá bom? É tudo feito pelo site. E, enfim, eu acho que, assim, é tempo de nós. Se você tem alguma coisa a compartilhar, a questão de fé, esperança e amor nesses dias para as pessoas, a gente está espalhando esses sentimentos. E lembrando para você que a proposta dessa noite é para os casais que entrarem nessa live, a gente, se você entrar e dizer assim, eu quero participar, eu convido você de imediato que você já participa aqui, como Valmir e Miriam acabaram de participar. Nas outras noites, a gente fez convidando os outros casais. Ah, também, se você quiser fazer dúvida, como Valmir, tirar dúvida, como Valmir tirou isso, é perguntar também que eu estou à disposição para você fazer. Uma outra coisa que as pessoas, às vezes, perguntam, quase que eu engoli a língua agora, sobre o jogo é se ele tem, assim, se eu vendo de outra forma. Eu prefiro colocar na internet, porque o casal já tem acesso de imediato, principalmente nesse período de quarentena, melhor ainda, que algumas famílias estão sem sair de casa, elas já fazem isso em casa, só precisam ter uma impressora para imprimir. E aí, a ideia desse projeto foi isso aqui, que é Pay, Print, Play, que é compre, imprime e jogue já, sem sair de casa a sua comodidade. Então, a ideia foi fazer isso com esse jogo. Isso mesmo, o Cláudio está falando aqui, fé, esperança e amor que nos moram. E aqui, a ideia também é made at home, que é porque é divertido você mesmo fazer, e fazer também em casa. Não, Valmir, a ideia que eu coloquei aqui do papel coxê é porque é o seguinte, eu tenho até um modelo aqui, imprimindo esse papel coxê, ele fica com essa espessura, assim, as cartinhas ficam mais firmes. Mas, por exemplo, eu imprimi também com outro papel aqui, eu tenho com papel sufito, papel A4, que a gente tem em casa, onde a gente tem em casa, ele fica assim, fica legal também. Está vendo? Fica o material, então fica. Bom, claro, o papel, ele dá a qualidade melhor, fica uma coisa mais, uma qualidade melhor. Esse aqui foi impresso, eu imprimi para uma gráfica. Essas gráficas comuns que fazem, eu levei o arquivo lá e pedi que eles imprimirem, eles fizeram para mim. Essa aqui eu fiz em casa mesmo. aqui, aqui, não, é, já, tinta jato, não é isso aí? Impressor desse tipo, está vendo? Então fica uma qualidade boa. Deixa eu aproximar aqui para vocês verem. Fica bom também, e dá para jogar. com esse papel na gráfica, a gráfica que eu fiz, eles me cobraram, acho que R$26,00 na gráfica. Achei o preço justo, preço bom, porque eles imprimiram quantas folhas. acho que foram nove impressões. Então foi uma impressão, assim, boa, né? A gráfica também, quem mora em Recife pode sugerir, é a gráfica que eu sempre imprimo material lá, e tem um preço muito bom. Valmir, o povo gostou de vocês aí, a Livre está sugerindo voltar com vocês aí, por que não? E aí, o preço lá, foi um preço bom, foi eu sempre faço um trabalho com eles, sim, eu fiz sem eles cortarem, porque se eles cortarem, o preço fica maior cortar as carteiras, eu mesmo preferi cortar em casa, tá? Pode ser, ok, então vamos convidar Valmir para participar, então. E a gente continua essa conversa. E voltamos. Fizemos sucesso aí, ela está assistindo o culto. Estou indo ao lado, olha ele. É da nossa igreja. O culto da nossa igreja. Muito bem. Ele está no culto aí, vamos fazer propaganda, ele está no culto. Ela está dividida, está no YouTube da nossa igreja. No YouTube, no Face, no Instagram. No Face e no Instagram. Diz aí, diz aí, fazer propaganda. Quem quiser assistir os dois aí, qual é a igreja, diz aí. Igreja Batista da Concórdia. Pronto. Olha aí, gente, quem quiser assistir aí, tem domingo também, Gui. Pronto. E no domingo, no domingo é de nove da manhã. Olha aí. Faça a pergunta. Ah, pergunte. Vamos lá. Quem vai responder, Miriam ou... Vamos ir, Miriam. Ela quer responder duas. Eu respondi duas. Miriam, fale um momento engraçado. Todo dia tem momento engraçado aqui. Todos os dias. Todo dia tem um crise de riso. Ontem mesmo eu tive uma crise de riso. Não, mas quem vai responder é Miriam. Miriam, quem vai responder. Responda aí, Miriam. Tá. Ai, meu Deus. Momento engraçado. É, fala aí. Eu sei que todo dia tem momento engraçado aqui. Mas fala do começo. Porque eu tenho um palhaço. Fala do começo do namoro, que fica mais fácil. O começo. É. Vou contar uma do começo do namoro, né? É. Só foi. Diga aí. Então, deixa eu lembrar agora. Uma delas foi... Eu tenho uma, Miriam. Eu lembro de uma que ele fala. E uma história de uma escada. Ele ia subir na escada. Foi essa mesmo. Foi essa mesmo. Na loja. Não, preste atenção. No começo do namoro. Que é horrível. Gente, horrível o que ele fez com ela. Vejam só. Escutem só. Conta aí, Miriam. Foi da loja, né? É. Pronto. A gente estava na loja. Loja Estebas. Nem existe mais. Quem conheceu a loja Estebas? Então, aí, como eu não conhecia a figura direita ainda, né? Começando de namorar. É. A gente ia subir na escada da loja. Aí, de repente, eu ia na frente e quando eu olhei para ele, ele estava fazendo as caretas. Aí, eu me assustei. Meu Deus. Aí, eu fiquei assim. Era que ele é doido? Eu pensei. Era que ele é doido? Misericórdia, Senhor. Foi só o princípio das dores. Aí, daqui a pouco, ele botou para rir. Ele viu a minha cara. A minha cara de assustada. Aí, botou para rir. Vocês querem que eu faça a cara que eu fiz para ela? Com quem eu estou namorando? Eu vou tirar o óculos para fazer a cara que eu fiz para ela. Meu Deus. Olha, André. De repente. Mostra para a câmera aqui. Mostra para a câmera. Mostra para a câmera. Para a câmera. A gente não viu direito, não. Para a câmera. Ó, tem juízo, não. Na câmera. Não, gente. Não tem juízo nenhum. Você, mesmo. Sim. Com certeza. A pessoa mal conhece o outro. E no momento de amor, no momento de amor, está todo mundo, assim, mostrando o seu melhor, não é, Miriam? Todo mundo mostra o seu melhor no namoro. Vai mostrar uma coisa dessa? Olha, eu não sabia. Eu me assustei, né? Eu não sabia que ia me divertir tanto com ela, viu? Pois é. Até hoje ele ri da minha cara. O que eu mais gosto, o que eu mais gosto são as reações dela. Ah, pra ele. Aí que me faz mais essa reação. Quer que eu conte uma recente de ontem? Vai, conte. Conte uma recente. A de ontem foi o seguinte, tem um chuveirão. Não sabe, está autorizado, Miriam, ele está autorizado a falar. Qual foi a de ontem? Diga logo aqui no meu vídeo. Eu não estou lembrada. Ela nem lembra, eu vou contar. Calma, veja aí, o que vai falar? Eu estava no, tem um chuveirão no quintal, que eu gosto muito de tomar banho no chuveirão, porque é o ar livre, eu tomo sol e é muito bom. só que eu moro em casa, a gente mora em casa. E aí tem os vizinhos de trás, os vizinhos do lado. O muro é alto, mas é o ar livre, então o som passa. E aí, eu empolgado, comecei a cantar. Você estava vestido, né? Sim. Sim, explique, porque senão vai passar. Mas é o som. Então eu comecei a cantar uma música, uma música secular. Uma música, segundo ela, música do mundo. santo irmão. E aí a música de... É o santo irmão. Eu já conheço o santo irmão, né? Genival Lacerda. Lembra do Genival Lacerda? Lembra do Genival Lacerda? Aquele ano do Buxão? Canta. Pedro está de olho é na boutique dela. E eu bem empolgado, comecei a cantar. Aí ela pegou e fez, é santo irmão. Daqui a pouco, para de cantar. Genival Lacerda para cantar hino. E o testemunho, né? Olha os vizinhos. O testemunho. Você vai falar, o testemunho, irmão. Aí eu não... Caiu a ficha, né? Eu botei para rir. E não queria parar mais de rir. Eu passei. Uns dez minutos são mais rindo. Gente, vamos ter uma característica. Que é o seguinte, quando ele começa a rir, ele não para. E se você ficar sério na frente dele, é pior ainda. Se ele... É que ele... Se você pegar ar com ele, é pior ainda que ele rir. E ele simplesmente não se controla. É... é assim. Não é santo irmão, né? Santo irmão. Ele me chama de santo irmão, Miriá. No trabalho. Ele não me disse. O santo irmão. Ele já me disse. O santo irmão. Era o pai dela que usava essa expressão. O santo irmão. Eu tenho saudade de você, viu? Obrigada. Eu também. Também. Agora, Valmir, próxima pergunta. Vai. Gente, eu chorei de rir aqui, tá? Tá? Pra piqueira aqui de rir. É verdade. Mas acho que o ponto é que a gente está assistindo. Eu lembro do irmão Valmir, o diácono. É. Jesus amado. Como você descreveria paz, Valmir? Paz? Sim. Pra você... O que você descreveria a paz? O que é paz? A paz é um sentimento de conforto emocional e espiritual. É essa a minha discussão de paz. É pra vocês dois. Como a gente sempre é relacionada a casal, é paz. Como você descreveria paz em relação a vocês dois? Então, a definição de paz que eu tenho, seja no relacionamento a dois, seja na relação você e Deus, você e o próximo, é esse sentimento de conforto emocional, espiritual, a tranquilidade de espírito. E em relação ao casal, é a gente principalmente ter um coração perdoador. Isso nos traz... Isso nos traz alívio. Ainda ontem, a gente teve uma pequena desavença. e aí eu abriguei ela e eu abriguei ela e me pedi perdão. Não diga! Não diga! Meu Deus! Pode abrigar a outra. Eu abriguei, vai me pedir perdão sim, porque ela tem dificuldade de reconhecer. Vamos passar para outra pergunta. Miriam, vamos passar para outra pergunta. Pula, pula! É, vamos passar. Vamos passar para outra pergunta. A gente está falando sobre paz. O que você significa paz? Vamos continuar, porque o que eu quero é paz. Eu quero é paz. E vamos continuar. Para quem está entrando agora, a gente está fazendo o jogo do Papo Legal Quiz. Tá? A proposta desse Papo Legal Quiz foi lançado essa semana é para os casares. Nessa quarentena tem o que conversar e conversar coisas construtivas. Então, vamos lá. Miriam, uma qualidade que você aprecia no seu cônjuge. Oi? Seu querido Valmir. Vai ser responsável. Vai sair beijo. Vai sair beijo aí. E vai sair muito coração. Olha, olha. Ele é uma pessoa muito responsável. Assim, com os cuidados, né? do lar, da família, eu admiro muito isso aí mesmo. Beijinho, Valmir. Beijinho, beijinho. A gente quer ver beijinho em muitos corações. Olha aí, beijinho, Miriam. Vai no rosto. Vai no rosto. Vai no rosto. Vai no rosto, né? É, mas... Vai botar a bicicleta. Muito bem. Valmir. Melhor foto que já tiraram. A melhor foto... Ah, tem uma foto que eu gosto muito, que inclusive é a foto do meu computador, que quando eu uso até em sala de aula, ele aparece. nós estamos bem elegantes. Quer dizer, ela está mais elegante do que eu porque eu estou com a roupa mais esportiva. A gente está na frente do Mineirão, lá em Belo Horizonte. Na frente do estádio. Eu gosto daquela foto. Aí, a outra foto que a gente... que eu gosto muito é uma que tem no nosso quarto. Sim. Foi do deles namorados na nossa igreja. Tem que escolher a melhor foto que já tiraram. Vai ficar com a qual? E aí? Ah, tem muitas. Mas é uma só. Tá bom. Vou ficar com... Vou ficar com essa do Mineirão. Eu gosto dela. Para a Miriam, nossa próxima pergunta que está aqui. Um sonho para vocês dois, Miriam. Um sonho. Eu vou aprender a ler espelhado, viu, Rosane? Pois é, rapaz. Ele fica espelhado. Fazer uma viagem. Que nunca mais a gente viajou. Um sonho. Mas é parada não, gente. Mas acho que todo mundo está pensando nessa tal viagem com as quarentenas. Eu gostaria muito de ir aos Estados Unidos, que eu nunca fui. Eu gosto do sonho. New York, New York. Eu acho que tem um aspecto... Eu não conheço também, não. Mas eu acho que tem um aspecto... Não sei se são por conta dos filmes, mas um aspecto romântico, né? Eu acho. sem contar com o glamour da cidade, o glamour... É... Tem muito glamour a cidade, eu acho. Imagino vocês dois lá. É... É... coraçõezinhos aí pra que o sonho deles seja realizado. Muito e breve. Faz aqui, Miriam. Muito e breve. Ei, olha aí, coraçõezinhos aí. Tem mais perguntas. Mandando para vocês. Tem, sim. Tem mais perguntas. Miriam tá cobrando um coraçãozinho. Não tô vendo, não. Agora. Isso, gente. Manda corações pra eles. Isso aí. Lindo. Vamos fazer o teste com você, fazer leitura. Vestirado. Peraí, Rosane. O primeiro encontro. Eita. Primeiro encontro. Vou passar pra eles. É que ela tem a memória melhor do que a minha. Mas, gente, o primeiro encontro é como? Um encontro romântico ou um encontro assim? Não sei. Primeiro encontro que você considera assim que foi... Não sei. Primeiro encontro que você diz assim. De namoro mesmo. De namoro. É porque a gente se conheceu na igreja. É. A gente se conheceu na igreja. Então, frequentava a mesma igreja. Se via todo final de semana. Mas, qual foi o momento? Eu com Lívia, a gente se frequentava mesmo em igreja. Mas, assim, teve o primeiro encontro que se fez assim. Meio que a coisa foi se oficializar. Foi confirmar. Foi dizer sim. Foi dizer não. Foi aquele homem que a gente falou assim, rapaz, a ficha está caindo agora. Vou passar pra ela. Eu vou contar um encontro. Eu acho que foi como oficial, né? E que me marcou muito. Foi quando a gente se marcou. A gente trabalhava, né? E aí, na hora do almoço, a gente marcou um encontro no restaurante Leite, não foi? Restaurante Leite, ali na Praça Joaquim. O quê? O quê? A gente tem um restaurante chiquérrimo. Mini, bem, eu gostei dessa. Gente, esse restaurante, pra quem não é daqui de Recife, é um restaurante bem tradicional, chiquérrimo, e bem barato, só que não. Mas eu era solteiro, né? Pois é, não, investimento, né? Aquele tempo dava, né? Ainda dava pra isso. Vai, conta, meu Deus. Aí, pronto, foi um encontro que me marcou, né? Porque eu cheguei lá no restaurante. Quem chegou primeiro? Eu cheguei primeiro. Ah, ele chegou primeiro. Foi, ele chegou. Aí, quando eu cheguei, né? Aí o garçom, né? Me levou até a mesa onde ele estava. Aí cheguei lá e estava com um buquê, não sei. Um buquê de rosas pra me entregar. Aí, meu coração já palpitou. Fiquei muito feliz. Porque eu sempre gostei, né? De receber rosas, né? E ele sempre me dava, né? Hoje, nunca mais eu vi uma rosa na minha vida. Fica, fica aí. Estava o meu. Amanhã é o dia dos namorados. Não, mas eu vi uma rosa na minha frente. Eu vou dar uma rosa que é o que tem no jardim aqui. Mas ele, de vez em quando, me dava um buquê de flores, né? De rosas, aliás. De rosas. Então, esse dia foi muito especial. Ele me deu as rosas. A gente almoçou juntos. Foi bem legal. Foi muito bom. Muito bom mesmo. Conversamos. E depois, né? Cada um foi pro seu trabalho. Hora do almoço. Mas aquele momento foi especial. Foi muito bom. Uau, que lindo. Muito bom. Muito, muito, muito lindo. Então, eu quero... Agora, a gente vai terminar a nossa live agora. Finalizando. Gostei demais, demais. O punho tá doendo de tanto segurar. Passei pra ela agora. A munheca tá doendo. Eu queria ouvir de vocês as últimas palavras. Quantos anos de casado vocês têm? 25. 25. Os bodas de prata. Que lindo. Certo, vocês têm muitas histórias. E vocês têm muitas experiências também. Que palavras vocês gostariam de dar pras pessoas que vão ver esse vídeo, que estão assistindo agora, e pras outras que vão ver, porque esse vídeo depois vai pro meu canal do YouTube, Rogério Pava 5. E que mensagem vocês gostariam que ficasse registrada para as pessoas que vão ver esse vídeo? Bem, eu... Eu queria dizer que uma relação a dois, ela, pra ser duradoura, é preciso haver muita compreensão, muito diálogo, muita cumplicidade. Sim. E... É isso que sustenta, né? Acima de tudo, o amor. O amor, mas essa... essa relação de cumplicidade eu acho muito importante. Sim. Ser cúmplice, ser parceiro. Sim. fazer parte dos projetos um do outro. Sim. E outra coisa, mais importante ainda, é a gente colocar Deus nessa relação, porque quando a gente tem uma terceira pessoa como o nosso Deus na relação, então, tudo fica mais fácil. É mais fácil da gente contornar os problemas. É mais fácil da gente reconhecer a nossa... os nossos defeitos e aceitar outra pessoa também. assim como o Senhor nos aceita. Então, é... como o Nino falou, né? Colocar Jesus no centro, né? Como sempre, a gente fez quando solteiro, né? A gente sempre... Quando ia namorar, a gente orava, fazia um culto. Era, a gente fazia um culto mesmo. A gente... O namorado era... O nosso namorado era um culto. Leia a Bíblia. Legal. Né? Orava, pedia a direção de Deus. E eu sei que foi Deus que nos uniu, né? Amém. Porque sabemos que somos diferentes uns dos outros, né? Cada pessoa, né? Cada cabeça é um mundo, como se diz, né? E dentro de um relacionamento, né? De marido e mulher, temos problemas, sim. Temos dificuldades, sim. Muitas. Né? Mas se a gente colocou Deus, né? Em primeiro lugar na nossa vida, o nosso relacionamento vai estar selado, né? Pela unção do Deus trino. Amém. E mesmo que venha as adversidades, os problemas, não é? Mas nós devemos perseverar, né? Perceberar em oração, né? Perder a Deus, né? Que Ele possa sustentar a nossa vida, o nosso relacionamento. E é assim que estamos hoje juntos, né? Até hoje e queremos que para sempre, até a volta de Jesus. Amém. Amém. Foi um prazer participar com vocês. Que Deus abençoe cada um de vocês também. Cada casal. eu preciso aí pra eles. Muito isso. Aqui Cláudio tá falando assim, amém. Deus uniu vocês. Amor, cumplicidade, parceiro, projetos. E Deus em primeiro lugar. Amém. Casal abençoado. Amém. Amém. É isso aí. Valmir e Miriam, foi uma honra ter vocês aqui participando aqui do meu canal. Ah, honra foi nossa. E participando também desse papo legal que fiz também pra casal. desejo pra vocês também toda sorte e bênção. Que Deus te abençoe no casal de vocês. E certamente vocês são motivos de inspiração pra muitos outros casais. Amém. Na próxima live, próxima participação, a gente quer contar uma experiência. É. Na próxima oportunidade. Quer contar agora não? A gente bota como bônus esse vídeo aqui agora. Pode ser. Em cinco minutos é possível? É. Pronto. Então, cinco minutos. Vamos lá. Gente, não saiam porque agora que vai ficar melhor. Esse é o bônus. A nossa experiência de namoro foi muito interessante porque, como eu falei pra vocês, quando a gente coloca Deus como nosso parceiro na relação, então, tudo fica mais fácil de resolver. O nosso namoro começou com a leitura de um livro que ela leu. o título do livro era Ensina-me sobre o amor. Esse livro foi compilado através de... compilado das cartas de um pai para uma filha adolescente. Sim. Um autor americano. Não lembro o nome do autor. Vou até pesquisar pra ver se encontra esse livro novamente pra recomendar a leitura. Então, ela leu o livro e aí me emprestou esse livro. Nós éramos simplesmente amigos na igreja, frequentávamos a mesma igreja, e quando eu li o livro, o livro me me mostrou, o autor me mostrou os valores que a gente deve ver na outra pessoa com quem a gente deseja casar. Sim. Então, eu via nela todas as características que o autor colocava, todos os valores, por exemplo, como ela trata os pais dela, como ela se porta diante das amigas dela. Então, tudo isso eu observava. E foi isso que me encantou nela, esse jeito meigo, um jeito muito sereno, uma serva de Deus, uma moça sempre espiritual, com a espiritualidade muito avançada. Então, essa espiritualidade dela também me atraiu e me fez também me firmar mais na minha fé. Então, eu cheguei para ela, devolvi o livro e disse, olha, o autor me mostrou que você que você era a pessoa. Ela não esperava isso. Ela, para não me decepcionar, então, ela disse, para não me dizer um não, né? Ela disse, vamos orar. Gente, eu nunca orei tanto na minha vida. Eu orei tanto, eu jejuei, eu orei muito. com uma semana mais ou menos ou duas, ela me deu a resposta. Ela trabalhava numa loja de calçados e eu estudava no curso mais de inglês, fazia inglês lá na cidade, então, era perto. Quando a gente largava, quando eu largava do curso no sábado, eu ia lá e pegava ela na loja. Então, no caminho, ela falou para mim o seguinte, e aí, está pronto para falar com o papai? O papai era bravo, viu? Tem isso, mas, espera. Segundo ela, ela disse que meus olhos brilharam, diz aí. Os olhos brilharam, os olhos dele. De tanta alegria, tanta emoção. eu só queria ele como amigo, né? Por isso que eu dei o livro para ele ler e ele arrumava alguém que não era eu. Olha para quem sobrou. Mais ouro. Sobrou para ela. e ela não teve como escapar. Então, assim, foi isso, essa resposta rápida de Deus para a nossa vida e, assim, a gente tem um casal americano de missionários e esse casal é o nosso espelho e foi esse casal que nos ajudou também e até celebrou o nosso casamento e eu considero como meus pais na fé e então é sempre bom a gente também ter um modelo. Se você tem um modelo em quem se espelhar, isso ajuda muito. Tivemos esse modelo e, infelizmente, não tive muito modelo na minha família. Ela teve modelo na família dela, graças a Deus, e nós tivemos o modelo da igreja. Então, é muito bom servir ao Senhor porque ele coloca, ele nos dá mais pais, mais irmãos, mães, amigos de verdade. Então, eu sou muito abençoado, como diz o Rogério. Você é muito abençoado. Você é feliz e abençoado. E abençoado. Feliz e abençoado. Então, nós somos felizes, graças a Deus, porque o Senhor nos uniu. O Senhor tem sido o nosso parceiro. Amém. E aí, passei dos cinco minutos? Nem contei aqui. Eu acho que sim. Mas valeu. Foi bom. Foi bom demais. Muito, muito obrigado. Valeu. E é isso aí. Valeu, Rogério. Obrigada, viu? Deus abençoe aí o seu ministério. Amém. Obrigado. Corações isso pra eles aí, gente. Eles querem corações. Eles gostam de corações. olha isso. Tô vendo aí. Cadê os corações? Valeu. Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos os casais, todas as famílias. Amém. 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 Valeu. Obrigadão, viu? Tchau. Tchau, braço. Que honra ter Valmi aqui conosco, porque vocês já participaram dessa noite e ficaram comigo até o finalzinho. e Deus também abençoe você, abençoe sua casa, abençoe vocês também. E um grande abraço a todos. Lembrando que amanhã vai ser nossa última live dessa série de Papo Legal Quiz pra Casais. e espero vocês amanhã em mesmo horário de sete horas, tá bom? Um abraço a todos. Beijos. Fui. Tchau. Tchau.